Hoje foi a vez dos partidos irem ao Palácio do Platô. Os jornalistas também colocaram esta questão sobre o caso do salário da primeira-dama aos três partidos com assento parlamentar. Vamos ouvir as declarações do PICV, MPD e o CID. Por amor de Deus, eu penso que seria claramente um exagero e quem alimenta esta perspectiva eventualmente não está a ver a floresta toda. Porque nós estaríamos a abrir um precedente extremamente mau para o país, extremamente mau para Cabo Verde, na verdade, porque é evidente que se acontecer hoje, pode acontecer amanhã. E nós deveremos analisar efetivamente o que pode, na verdade, dar aso a um processo de distribuição do Presidente da República num país, na verdade. Enquanto o mais alto magistrado da nação, eleito diretamente pelo povo. E no caso de Cabo Verde, um Presidente que foi eleito pela maioria qualificada, portanto, absoluta, dos cabo-verdianos e foi eleito logo à primeira volta. Portanto, tem uma base de legitimidade extremamente ampla. E nós, enquanto sujeitos parlamentares, devemos analisar muito bem se estamos ou não agir em sintonia com aquilo que pensa e a população, que expressou muito recentemente nas urnas, na verdade, e, portanto, tomar as medidas adequadas. O MPRE está sereno à espera da evolução do processo. A nossa posição é pública e é assumida. Nós nos assumimos como defensores do Estado de Direito e defensores do princípio da legalidade. Portanto, qualquer evento que esteja fora do quadro do Estado de Direito, qualquer evento que não cumpra com o princípio da legalidade, demoraçará o nosso máximo combate. E, neste caso, da polémica à volta da utilização de recursos públicos na presença da República, vai cumprir com o processo e nós estamos atentos para fazermos vingar o princípio da legalidade e o Estado de Direito. O impeachment é um instituto que pode valer, nesses casos? Nós não queremos ainda saltar para as conclusões. Eu acho que não. Efetivamente, o processo, como disse bem, está neste momento em auditoria e nós temos, por princípio, não comentar processos que estão sobre investigação. Isto é o nosso time. Portanto, os processos em investigação nós não faremos comentários.